Então, a ideia dessa comunidade é exatamente agregar pessoas em torno de um ideal comum. Qual é o ideal? Evolução, evolução espiritual, evolução emocional, desenvolver sua inteligência emocional, espiritual, mental, de forma que isso possa reverberar no nível físico. Então, o objetivo da comunidade é exatamente esse, a gente está agregando pessoas, nós temos um grupo fechado, onde todo dia as pessoas recebem um vídeo meu com conteúdo especial, voltado para elevar a imunidade, voltado para trazer inspiração, para se conectar à questão da prosperidade também financeira, da prosperidade em todos os níveis, ou seja, aprender a se cuidar melhor. Obrigado. 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 Obrigado.